Olá, eu sou o Diego Gimenez e esse aqui é o Veja Mercado, onde eu trago as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. Recessão, risco fiscal, juros e inflação. Tudo isso continua no radar do mercado, mas hoje foi um dia de respiro nas bolsas. O petróleo fechou em alta de quase 3% e os principais índices americanos, como o Nasdaq e o S&P 500, subiram cerca de 2%. O Ibovespa aqui no Brasil fechou em leve alta de 0,5%, só que o tal do risco fiscal e político tirou a Petrobras e o dólar desse dia de alívio. O aumento das parcelas do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 prometido pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira aumentou a aversão ao risco no mercado, porque o presidente não explicou de onde vai sair esse dinheiro. E com isso, o temor de uma nova quebra no famigerado teto de gastos cresceu. A moeda americana fechou em alta de 0,5% a R$ 5,25, enquanto as ações da Petrobras caíram 1%. Outras petroleiras, como a PetroRio e a 3R, conseguiram esturfar na alta do petróleo hoje e subiram entre 4% e 5% na bolsa. PetroRio e 3R, que por sinal, são as recomendações da Genial Investimentos por setor de petróleo e gás. Os analistas enxergam um espaço de alta dos papéis depois das recentes quedas do petróleo, mas alertam que o risco político pode sim impactar o setor inteiro, já que se discute no Congresso um aumento de impostos para as petroleiras. Diante desse cenário de incertezas, o Bradesco, BBI, retirou a Petrobras da sua lista de ações preferidas para o setor, preferindo outros papéis como o 3R, PetroRio e a Vibra. A justificativa é a intensa volatilidade das empresas nas últimas semanas e a proximidade das eleições, que devem bagunçar ainda mais o cenário para a estatal, cada vez mais na mira tanto de Lula quanto de Jair Bolsonaro. Os dois pré-candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. É um mercado tentando se proteger a todo custo dos ruídos de Brasília. Para encontrar outras notícias do mercado financeiro, você já sabe o caminho, é só entrar lá no Radar Econômico que você vai ficar por dentro de tudo. Encontrou o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou? Então nos coloque na sua rotina, temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no fimzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Sexta-feira, gente, aproveite o seu sábado, curta o seu domingo e na segunda eu estou aqui te esperando com mais um Veja Mercado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!